Para não segurar a baila! Travês! Oi nós! Oi nós! Travês aqui pra cantar com vocês! Oi nós! Quem gosta bate-pão aqui não gosta vai embora Se não gosta porque tem porta-porte da ufora Toca o sangoneiro pro povo, bebe teu fórum Enquanto você vai aprender eu vou tomando mais um bolho Oi nós! Oi nós! Travês aqui pra cantar com vocês! Travês! Oi nós! Oi nós! Outra vez aqui, pra cantar vocês os modos daqui Menino, o que fazer com o seu rebolado? Ai, menino, o que fazer com essa saia rodada? Ai, se o tambor começa a tua saia, gira o mundo inteiro Para pra te ver, menina, diz o que fazer com o teu rebolado Ai, menino, o que fazer com essa saia rodada? Ai, é na palma, no cor, essa roda gira O que vou fazer pra te ter, menina? Ai, menina, vem pra roda, vem Ai, menina, aqui tem carimbó Todo mundo balançando o teu bailado Cura e mostra que a ginga do teu rodado Ai, menina, vem pra roda, vem Ai, menina, aqui tem carimbó Todo mundo balançando o teu bailado Cura e mostra que a ginga do teu rodado Ai, menina, o que fazer com o seu rebolado? Ai, menina, o que fazer com essa saia rodada? Ai, se o tambor começa a tua saia, gira o mundo inteiro Para pra te ver, menina, me diz o que fazer com o teu rebolado Ai, menina, o que fazer com essa saia rodada? Ai, é na palma, no cor, essa roda gira O que vou fazer pra te ter, menina? Ai, menina, vem pra roda, vem Ai, menina, aqui tem carimbó Todo mundo balançando o teu bailado Cura e mostra que a ginga do teu rodado Ai, menina, vem pra roda, vem Ai, menina, aqui tem carimbó Todo mundo balançando o teu bailado Cura e mostra que a ginga do teu rodado Cachorro latiu Tô a prevenir Ladrão de mulher tá aí Antiga mulher bonita Até para as alunas que tem Cachorro latiu De noite Ladrão de mulher Lá em vem Tô a prevenir Cachorro latiu Tô a prevenir Quem tira mulher bonita Da para as alunas que tem Cachorro latiu De noite Ladrão de mulher Lá em vem Namora mulher casada Essa é muito atrevido Dá uma olhada nele Quatro, cinco no marido Será que ele não tem medo É a bala do trinta É o pé do rio Música Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim, do meu jeito assim Que alegre o meu viver Tô indo embora, mas eu não queria não Tô indo embora, mas deixo com você meu coração Tô indo embora, mas eu não queria não Tô indo embora, mas deixo com você meu coração É bom demais, tô só com você Não sou capaz de te esquecer És para mim, meu bem querer Sem teu amor eu não sei viver Tô indo embora, mas eu não queria não Tô indo embora, mas deixo com você meu coração Tô indo embora, mas eu não queria não Tô indo embora, mas deixo com você meu coração Tô indo embora, mas eu não queria não Tô indo embora, mas eu não queria não Tô indo embora, mas eu não queria não Tô indo embora, mas eu não queria não